O que foi o seu dia no dia da final? Você acordou, foi para o teatro? Como estava a sua cabeça? Eu queria que você descrevesse um pouquinho isso, por favor. Acordei normal, fui para o teatro, na hora que a produção mandou ir. Quase que o dia todo lá. E clima de tensão. Só na hora Leão que ficava fazendo crochê. Lá na plateia, esperando a hora de passar o som. Achava tão engraçado. Ela estava fazendo crochê. Nara, vem você agora. Eu tinha a impressão que ela era muito calma. Muito calma. Chegava lá, cantava a música. Parecia que estava na fila do ônibus. Era engraçado o jeito danado. Ela era uma pessoa muito engraçada. Você chegou a conversar com ela? É, a gente conversava. Aí eu lembro que ela falou uma coisa para mim. Quando a gente venceu o festival, ela falou assim, agora aproveita para ganhar dinheiro. Até parece. Não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Aquela época. Acho que não era muita época do dinheiro, assim, não. Né? Hoje em dia é época do dinheiro. Tchau.